Agora, Kim, você se referiu a quem invadiu e quebrou, a quem influenciou, a quem financiou. Você esqueceu quem negligenciou ou não? Jamais. É o que ele mais tem batido. Tanto não esqueci como esse. Esqueceu aqui, né? Nesta semana, né, eu tive acesso a um documento do Delegado-Geral da Polícia Federal, né, que informou o Ministro da Justiça, Flávio Dino, de que haveria confronto com a polícia, invasão aos prédios dos três poderes, quebra-quebra e tentativa de tomar o poder. O delegado usa essa expressão duas vezes, tentativa de tomar o poder. Uma hora e meia depois, o que o Ministro da Justiça faz? Manda um ofício, primeiro, dizendo que recebeu aquele ofício do Delegado da Polícia Federal, ou seja, ele assina um documento dizendo que leu. Então, não tem como ele dizer, alegar na representação que eu entrego, na denúncia que eu entrei contra ele, dizer que ele não sabia, porque ele mesmo assinou dizendo que sabia. Dizendo o seguinte, olha, parece que há risco de danos a patrimônio público. Ele só fala isso para o Governo do Distrito. Quando que o delegado falou para ele? Não, é invasão, é enfrentar a polícia. Então, ele já se omite, omite informações para o Governo do Distrito Federal. E faz um único pedido. Olha, fecha o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios, mas deixa as pessoas passarem. Só fecha o acesso de ônibus. E mais, esse é o ponto 4 do ofício dele para o GDF. O ponto 5 é, fica tranquilo, Governador, as Forças de Segurança Federais estão monitorando e prontas para agir. O que ele faz na prática? Três horas depois de já ter acontecido o caos, ele manda três ônibus à Força Nacional. Ou seja, é uma negligência e omissão criminosa. Isso sem falar no fato de que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional dispensou o destacamento das Forças Armadas responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto. Se o batalhão está lá agora, está lá todos os dias, desde sempre, por que no dia da invasão o GSI pediu para dispensar? Isso é uma coisa que talvez não dê para responder a esse bloco, mas eu fiquei muito curioso, porque no vídeo até que você colocou e alguns outros senadores e deputados colocaram, vocês não colocam a resposta dele, porque você fez esse questionamento. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro, jamais daria essa ordem se não tivesse amparado por uma ordem superior a ele, porque a responsabilidade objetiva dele seria total. Vamos fazer um exercício de, não é achômetro, porque a gente nem deve fazer isso, mas não está cheirando muito a vamos deixar acontecer para a gente poder posar de vítima? Me parece que é aquela coisa, eu sei que vai acontecer, eu vou afrouxar a segurança, vou deixar estourar, porque não vai durar muito, tirar do poder eles não podem, eles não vão conseguir, a menos que os militares viessem junto, o que o governo já sabia que não iria acontecer, para posar de vítima, mas sem muita apuração e sem muito questionamento. Essa é a visão que está provocando em vocês que querem a CPI, de que o governo fez aquilo tudo para facilitar e poder posar de vítima, o que eu considero absolutamente desnecessário naquele momento. Sim, não, eu acho que esse é o receio do governo e tudo indica para esse caminho. não vou ser leviano de afirmar que foi isso, porque essa conclusão a gente chega na CPI, mas que é muito esquisito, porque peraí, se só foi inimigo do governo que invadiu, só tem inimigo do governo a ser investigado, porra, essa CPI é maravilhosa então para o governo. Ele teria um palanque para ficar batendo no Bolsonaro e nos bolsonaristas durante pelo menos um ano, mas não é o caso, o governo inclusive tem notícia, bom, não preciso nem falar de notícia, eu mesmo ouvi de deputado, que o governo ofereceu 60 milhões para o sujeito retirar a assinatura da CPI, em emenda parlamentar, 60 milhões de reais, 60 milhões de reais, para tirar a assinatura da CPI, e não conseguiram, o Pacheco já anunciou, a leitura vai ser feita no dia 11, não conseguiram tirar as assinaturas, para você ver também como o governo está fraco e não tem base. E aí tem isso, tem mais, teve o relatório da ABIN, que esse gente ainda não teve acesso, vamos ter que exigir na CPI, que avisou o GSI, o GSI tem a obrigação de avisar o Presidente da República, Então, o Presidente da República, ou, das duas, uma, só tem duas possibilidades nesse caso, ou o ministro do GSI cometeu crime por não cumprir a lei e não avisar o Presidente, ou o Presidente foi avisado, sabia e mandou o GSI tirar as Forças Armadas de lá para não fazer a segurança do Planalto. E sabe uma informação que eu fiquei sabendo, muito interessante? E aí, isso pode ser de responsabilidade do governo federal, que pode ter feito essa sugestão para o GDRF, ou pode ter sido responsabilidade do próprio GDRF, e da Secretaria de Segurança do GDRF. Os policiais militares, vocês repararam que os policiais militares estavam um pouco combativos, ali no momento da invasão, né? Inclusive, um da cavalaria foi derrubado do cavalo, estava com um cacetete maior do que eu, foi derrubado do cavalo, não usou o cacetete, apanhou o cavalo, apanhou e etc. Sabe o que eu descobri? Que os policiais militares que foram utilizados ali para fazer a segurança naquele dia, todos eles eram recém-concursados e estavam em estágio probatório. O que significa que ele não ia bater em ninguém para não ser expulso. Que ele não ia bater em ninguém para não sofrer o que a gente chama de PAD, o processo administrativo disciplinar em que ele perde o cargo. Ninguém ali ia arriscar bater em ninguém para perder o cargo. Mas isso era uma ordem do Distrito Federal. Pode ser que seja só a ordem do Distrito Federal, ou pode ser que tenha tido um ofício, como teve para o fechamento da rodoviária, do Ministério da Justiça ou do GSI. Isso a gente só vai saber na CPI, de quem foi a responsabilidade. Uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é do GDF. Agora é descobrir se o governo federal teve alguma responsabilidade nisso. Agora, Kim, essa semana houve um episódio de embaixaria na Câmara entre o André Janones, indevidamente até o Rui Falcão, presidente da comissão, foi envolvido, e o Nicolas Ferreira. A gente entende que a eleição proporcional de deputado faz com que figuras polêmicas, provocativas, tenham acesso ao nicho do eleitorado e cheguem à Câmara Federal. Como evitar esse clima de embaixaria? Porque isso não afeta só o dia a dia de vocês, afeta a imagem do poder legislativo com a população. Concordo plenamente, acho uma baixaria gigantesca, e que, assim, o Conselho de Ética precisa agir. Precisa, no mínimo, suspender mandato. Porque se o sujeito não tem uma sanção... Você acha que é, no mínimo, suspender mandato? É, no mínimo, suspender mandato. Porque a penalidade menos gravosa é a advertência. Não acho que sirva advertência, pelo amor de Deus. O sujeito foi lá, chamou lá de chupetinha, e depois reafirmou, e disse que vai continuar falando. É o cara, basicamente, dizendo, ó, gente, eu quebrei o decoro parlamentar, tá? E vou continuar quebrando toda vez. Isso é absolutamente inaceitável, como você falou. Joga contra a imagem do parlamento, né? E atrapalha o nosso trabalho. Quem quer fazer um trabalho sério, eu quero discutir como é que vai funcionar a acreditação dos serviços na reforma tributária. Chega um cara lá, chama o outro de chupetinha, acabou. Acabou a comissão, acabou o trabalho, virou bagunça. Suspende reunião, acaba a discussão séria, etc. Mas eu vou dizer uma coisa que me entristece, e eu acho que nesse ponto que a gente estava conversando, você discorda. Mas me entristece. Boa parte do eleitorado quer ver isso. Boa parte do eleitorado quer ver isso.